Música Salve galera, beleza? Pra quem me conhece, sou o Dane E eu sou a Suelen E esse é o canal do Brasil Mais top do Brasil Tamo junto, qual o vídeo do Suelen? Hoje a gente vai reagir Achei uma waifu embaixo do poste Caraca, deixa eu ver esse vídeo debaixo do poste também Anote, mãe, não Porque tinha antes Só analise, viu? Não, tô zoando Suelen anime Rijo Osuro Rijo Osuro, eu não sei pronunciar Do Tio San, meus amigos Vocês gostaram muito da primeira análise desse anime Pediram a sequência, né? Do Tio San, como o David acabou de dizer Pediram a sequência, então estamos trazendo pra vocês Porque vocês acham que gostam bastante de ver o David Apanhar Galera, vamos ver outros fechos, né? Mano, esse anime aí pra ver como que vai estar A gente gostou bastante E até eu tô curiosa Porque, tipo, é bem diferente A história dele é envolvente Te prende a sua vida A história é envolvente Sério? Te prende, entendeu? Claro, te prende Ai, ai Então, não esquece do like Puxa o like aí, galera De se inscrever Ativar as notificações A gente tem um canal de blog também Que a gente escreveu recentemente O link tá na descrição Então se inscreva por lá, beleza? Provavelmente, hoje ou amanhã vai sair, né? Eu espero Não, acho que já deve ter saído Essa altura do campeonato Tomarem, tomarem E também A gente tem um canal secundário de anime Se você ainda não conhece O link também tá na descrição Lá tem vídeo novo todo dia, beleza? Isso aí, galera Mas eu vou já Deixa que não é confortável Se a gente é criativo Só Para não perder nada O que é que é? É melhor que tô aí Então, bora com mais um vídeo Bora O que você faria se encontrasse Uma waifuzinha kawaizinho Embaixo do poste Levaria ela pra sua casa Ou deixaria ela na rua Eu não sei o que é pior Ter uma estreia na sua casa Ou estar na casa de um estranho Mas esse cara teve a coragem De colocar uma moradora de rua Pra morar com ele Mas também, né, mano? Olha isso Olha isso, meu parceiro Aí até eu, né? Só cola comigo Porque hoje a aventura aqui Tá insana E cê tá ligado, né? Se você quer achar Uma waifuzinha embaixo do poste Deixa o like Todo mundo que deixa o like No vídeo tá tendo essa sorte, hein? Sei lá Só se fosse você, eu deixava Parece um dia normal Só que cada dia que se passa Nesse anime é uma treta diferente O malucão tá junto com a Sayula Gastando o dinheiro dele todo com ela Comprando até creminho Pra ela passar na mão Tem que dar ao cremão pra ela Cê tá ligado que eu tô ligado Hihihihi Depois disso é mais um rolezão no shopping E ele pergunta se ela tem celular Até parece que uma moradora de rua Vai ter celular, né? E por incrível que pareça Ela tinha, mano Ela jogou o celular dela no mar Se jogou o celular fora É porque não tava precisando de dinheiro Isso não faz o menor sentido Qualquer aparelho na mão do mendigo É algo equivalente pra trocar por uma pedra E parece que o malucão Tá começando a gostar dela, né? É creminho É celular Comprou roupas Ela fala que só o creminho já tá bom Até estende a mão pra ele sentir O cheirinho do creminho Hihihihi Veamos e convenhamos Que é uma bela mão, não é mesmo? Ela tá felizona E ele acha que ela tá forçando um sorriso Por isso a gente precisa de uma análise Do mestre Vitor metafogando Aqui o sorriso dela fica por muito tempo na face Com uma cara meio dura Depois disso tem a abertura Mano, essa abertura é só tristeza Se eu fosse você eu nem assistia Depois que eu vi essa abertura Eu fiquei sentindo uma coisa ruim Cruz creda a ver Maria Depois da abertura Ele chegou em casa cansadão De tanto andar no shopping E a Sayu tá cansadinha, coitadinha O senpai já tá todo mortão também E meio que ela vai direto arrumar a geladeira Ela meio que virou uma empreguete do maluco Já que vai morar aí de graça Vai ter que passar, lavar, cozinhar E vai ter que ajudar com aquela mão, amiga Hehehe, boy Ele cogita em sair andando Até que ele percebe que ela tá estranha Ela tá meio tristona Ela até tenta perguntar algo pra ele Mas deixa pra lá, né? Esqueci Deixa, né? Desembucha logo o piranha Ou eu te jogo no meio da rua Mas isso aí é mandouro de incapaz, hein? Ele fica com a cuca pegando fogo Enquanto ela começa a rir de novo De novo esse sorriso forçado, véi Ele já manda logo ela parar de ficar forçando um sorrisinho Se ela ficar forçando um sorrisinho Ele vai jogar ela no meio da rua O cara tá assim agora Fez algo que ele não gosta e é rua Vai parar embaixo do poste de novo Pra me falar qual que é esse poste Que depois eu vou lá buscar ela, hein? Parece que ela tá pisando em ovos, né? Ela vai acabar pisando no ovo dele já, já Então ela já vem tristona E pergunta por que ele é tão bonzinho Foi criado por vó, né, mano? Todo mundo que é criado por vó É praticamente um quase santo Ela vai em direção a ele E fala que vai parar de recusar as coisas que ela quer E vai parar de sorrir quando não quer Foi o melhor argumento que eu já vi até agora Quantas vezes você já recusou comida por educação E depois ficou no laricão É por isso que eu não recuso nada Então nem me ofereça porque eu vou aceitar O cara realmente é muito bonzinho Meu medo é ele se apaixonar por ela Ou ela se apaixonar por ele Ela já desliza a mão pra cima da mão dele E esse é o momento, tá ligado, né? Essa é uma das mãos mais lindas que eu já vi É uma moradora de rua bem cuidada Mas tá tudo bem De agora em diante Ela vai sorrir quando tiver com vontade de sorrir Ele fica feliz com isso Sei lá, mano Esse cara é muito forte É muito poderoso É um deus destemido A mina se oferecendo assim pro cara Se fosse eu no lugar dele Não ia aguentar muito tempo assim não Porque eu ia logo já jogar ela pra fora de casa Sem hesitar Ia mandar ela arrumar um emprego Só que não, né? He 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 boy Depois disso o cara vai pro trabalho E ele já dá um gritão com a funcionária lá Enquanto a mina que deu um pé na bunda dele Só observa Ele já fala que o código dela tá todo bugado Se ela quer trabalhar nessa empresa Tem que fazer as coisas direito Caso contrário é rua O cara tá querendo mandar geral pra rua E o negócio é o seguinte Se não arrumarem esse código bugado E ele vai ser demitido O cara parece que trabalha com programação Eu acho isso muito estranho Trabalhar fazendo um programa Isso é muito suspeito Daí a funcionária fala que vai arrumar A mina que deu um pé na lomba dele Só observa Depois disso os caras ficam virados a noite toda Arrumando esse código aí E finalmente ela terminou Ela é uma programadora E trabalha com um programa A Sayu não é programadora E trabalha com um programa O mundo é injusto Depois disso ele leva um rango lá pra ela O cara é um quase santo, mano A funcionária faz cagada E ainda ganha um rango Ele já manda ela arrangar ir pra casa E ela quer saber onde é que tá a cerveja Mano, os dois tão na firma E a mina quer saber de cerveja Por isso tá fazendo as paradas tudo erradas aí Depois que perdeu o emprego Fica chorando Vai perder o emprego de programador E vai ter que fazer programa na rua Hehehe A comida tá muito boa E ela já deveria ter feito tudo certo Logo no início, né Pra não precisar ficar fazendo hora extra Fazer hora extra é uma merda Eu trabalhei 10 anos numa empresa Mas eu colocava que tinha 40 anos de experiência De tanta hora extra que eu fiz Sim, ele é muito bonzinho Mas pra falar com ele tem que engolir antes de falar Ela tá toda felizona, mano Parece até que ela queria ficar com ele sozinha de propósito Mas só pra ganhar uma marmita Obviamente que não Geralmente quando uma pessoa erra muito A gente descarta A gente não paga marmita Mas foi isso que o Yoshida fez por ela O cara deveria ser o próprio papa Ela pergunta por que ele tá fazendo a barba todo dia O cara era todo relaxadão Nem tomava banho Agora toma banho Ela pergunta se ele tá namorando Tá a maior fofoca aí na empresa Todo mundo acha que ele tá namorando Mas na realidade Ele acabou de ser rejeitado Ele levou a chefe dele lá Pra um restaurante mal caro Ela simplesmente acabou com o dinheiro do maluco Pra depois dizer que já tinha namorado Ela não quis um carniça como ele Ela só manda ele ter força Já que ele é um guerreiro Um guerreiro mesmo E até fala que ela tá com sorte Ela tá com sorte Porque não tem um gavio em volta dele E ela quer dar uns pega nele Que eu tô ligado Mas ela não contava com a astúcia da Sayu O cara tá literalmente escondendo um waifu no porão Quando ele chega em casa lá Ela tá braba Ela fez o jantar dele Ele nem veio jantar Já começou com ciúminho já Ela já fica rachando da cara dele Mas tá suave né Fica tranquilo Parece que a vida dele tá melhorando Tá melhorando no serviço Tá melhorando em casa Na vida seria muito mais fácil Se todo mundo achasse uma waifu Com uma ação embaixo de algum poste Ela até fez a sobremesa meu irmão Onde que você já viu isso? Depois ele vai na loja da Samsung Pra ver a sun da Samsung San Kuchu San Eu acho que combina Ele foi lá comprar um telefone pra ela Ele precisa interagir com uma pessoa Que tá morando na casa dele Se ela mudar a conta de luz pro nome dela Já era O cara vai perder a casa E quem vai pra rua vai ser ele E olha como o cara é foda Ele quer o celular mais caro da loja Porque é pra uma waifuzinha né véi Ela merece um celular de qualidade Um iPhone 20 Mano você pode até ser bonzinho Mas toma cuidado hein Toma cuidado Porque vai chegar uma hora Que ele vai se apaixonar por ela Ou ela vai se apaixonar por ele Ou os dois Isso é um problema É um problemão O FBI tá batendo na porta já Ele já escolhe uma capinha pra ela E vai direto pro trampo Lá no trampo ele tava bem de boa Já contando as horas pra ir pra casa Ele tá louco pra ver o waifuzinho dele Quando chega em casa E a chefe dele que deu um pé na lomba dele Chega nele pra trocar uma ideia Ela quer se encontrar com ele Depois da firma A firma tá lucrando hein A firma tá lucrando meu parceiro O cara já logo manda braba A história começa depois da rejeição Eles vão parar naquele restaurante caro de novo O cara vai gastar todo o salário dele Com uma mina Ainda por cima é que ele não vai pegar Porque ela namora Mas ainda assim eu acho isso muito suspeito Essa atitude dela De querer sair com ele assim de repente Eu acho que nesse mar tem cachorro E essa chefe dele hein Top zero demais Tão top quanto açaíu É tipo açaíu com o Kaioken Eles ficam lá falando sobre churrasco e cerveja E ele fica olhando pra sobremesa Ele quer a sobremesa O cara tem gole seco E é minha Muito suzinha na moral Ele dá um gole na cerveja E dá uma gorfada E ele tá tentando entender Ela rejeitou ele E agora tá aí com ele Então ela propõe um joguinho Quem não gosta de um joguinho Cada um vai poder perguntar O que quiser pro outro E o outro vai ter que responder Não importa a pergunta Não tem pra onde correr Ele pergunta por que Que ela chamou ele E ela pergunta se ele tá namorando Eu tô falando que nesse mar Tem cachorro Ela tá interessada Ela tá querendo Chamar o cara pra jantar Num lugar caído desse Só pra perguntar Se o cara tá namorando No mínimo é meio suspeito Eu só tenho dói Do namorado dela Que provavelmente Tá jogando Free Fire Ele tá cuidando mais da aparência A roupa dele tá sempre passada E ele tá fazendo a barba todo dia Ela pergunta Se ele tá namorando com a Mishima Só porque o cara fez hora extra com ela Esse povo é fofoqueiro demais hein Não pode ver nada Que já fica fazendo fofoca Mas não Ele não tá namorando com a Mishima Ele já aproveita pra dizer Que sempre gostou dela E ainda continua gostando Por mais que ela tenha namorado Esse daí é dos bons Tem papa na língua não Vai direto ao ponto Mas porque ela se importa Ela rejeitou ele né Tá pra acontecer alguma coisa doida aí O medo dela O medo dela Era que ele trocasse ela Por uma novinha A cabeça da mulher é assim Não é meu Mas ele também não pode ser de mais ninguém E era só isso Um jantar só pra perguntar besteira Ela então fala que ele pode perguntar mais uma coisa E já que o cara tá na merda mesmo Ele já logo pergunta Qual que é o tamanho do Sugoi decai dela Maluco O cara é dos bons hein Tamanho I mano Metade do alfabeto Depois ele pega um metrozão pra ir pra casa Fica pensando na vida dele Que tá dando uma cambalhota E quando ele chega em casa A saiu já vem com o meu toco dele Ela quer saber o que que tá acontecendo Tá todo mundo querendo o cara Antes ele não tinha ninguém Agora geral tá atrás dele Ele já fala que saiu pra jantar E eu sei lá Vai dar alguma coisa com esses dois Ela já sai correndo pra cima dele E dá um abraço nele Se ele se apaixonar por ela Vai dar ruim Ela já manda ele tomar um banho Vai tomar um banho seu lazarento O cara acabou de chegar do trampo Ele vai tomar um banho E percebe que tá sendo mandado por uma criança Mas pelo menos Ela fez uma sopa de miso Ele toma uma sopa e depois puxa uma sacola Logo um celularzão cabuloso Última geração que tira até foto Tem até bluetooth o negócio A saiu merece né tadinha Kawazinha demais sem celular Isso pra mim é meio cringe E veio até com uma capinha branca O cara é dos bons Daí chega a hora de trocar o contato Eles trocam o contato lá Enquanto ele percebe que nunca vai se apaixonar por ela Isso é impossível Ela só tem um contato dele E ele sempre será o único A saiu é muito fofinha Você tá maluco Fofa demais Depois disso ele sai na sacada Pra dar uma tragada no Malboro Em que puxar um trago E pensar na vida Porque a vida é isso Muitas mulheres doidas E muitos tragos de Malboro E o episódio acaba Só loucura hein E o que tá pra acontecer ainda é pior Só confia Se você quer a continuação Lança braba Bora bater miseros 50k de like Que eu trago na parte 3 E também se inscreve Se inscreve se não quiser Então isso é o meu quarto O vídeo fica por aqui Falou e até a próxima Eu queria saber qual a graça disso Ué? Oi Eu queria saber Tudo bem? Você vem sempre aqui? Se inscreve-se no canal Coloquei uma estreia no canal Coloquei uma estreia no canal O거 Uma estreia no canal É muito foda velho, caraca mano, mano, ele não tinha ninguém, todo mundo tinha um cara, mano, ele tá ajudando a criança dele na casa dele, agora ele tá fazendo oresta com aquela outra lá E agora até a chefe foi lá perguntar por que, né, se ele tá namorando e tal, ela tá suspeitando que ele tá namorando com aquela mulher lá do... E aquela outra mulher tá suspeitando que ele tá namorando com ela, né, daí tá essa, mano, confusão, agora ele deu um celular pra criança, né, tal Não é uma criança não? Eu acho que é uma criança Não é uma criança, não é uma criança? Eu acho Como ainda pra dizer, é uma criança não é, eu acho que é uma criança Eu acho que deve ser uma criança Mas, mano, caraca, mano, tá foda, mano, o pior é que agora parou na melhor parte Agora a gente quer saber outros fechos, galera, então já deixa bastante like pra gente trazer a sequência aí pra vocês aí E tá, mano, muito top, eu vi bastante gente falando que assistiu esse anime e tal Falta pra acabar também, não parece? É, falta quantos episódios pra acabar mais ou menos É, comenta aí pra gente, beleza? E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like e pelo seu feedback Estamos juntos, então? Até o próximo vídeo!